Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda em mais um vídeo aqui do seu canal, aqui no YouTube, no meu canal Professor Roberto Rodrigues Reflexo Terapeuta Podal. E hoje a aula sua é pra você que tem o seu espaço terapêutico. Já tem seu espaço terapêutico? Já? Não, professor, não tenho, mas eu quero ter. Então essa aula é pra você também. Ah, professor, mas eu atendo home care. É pra mim essa aula, sim, essa aula é pra você, pra harmonizar o seu local de trabalho, pra harmonizar o seu espaço terapêutico. Mas como eu comentei, se você não, ainda não tem o espaço terapêutico, ou se você faz o atendimento home care, ou se você faz o atendimento na sua casa, né, num quartinho da sua casa, é o, por enquanto, é o seu espaço terapêutico. Então é lá que você vai harmonizar o seu espaço terapêutico. Então, o que eu, Roberto, o que eu faço aqui no meu espaço terapêutico? Como que eu harmonizo o meu espaço terapêutico? É uma questão muito prática, muito simples. Você precisa criar conexão com o seu espaço de trabalho e pedir licença para o local que você trabalha. No caso em específico, eu vou falar aqui do meu espaço, mas depois eu vou falar pra você que faz o trabalho home care. Eu sempre, todo dia, eu e a minha esposa, nós trabalhamos juntos, como você já sabe, a Vilma é podóloga, minha esposa, ela trabalha aqui junto comigo, também é terapeuta, também dá aulas aqui pra vocês, responde as dúvidas suas também, principalmente no curso, né? Quem tá no curso tá sempre vendo que a Vilma tá sempre respondendo. Ela vai respondendo, eu vou dando aula, respondo junto, e a gente vai tocando e instruindo vocês. Voltando ao assunto. Eu, todos os dias, quando eu chego aqui no meu espaço terapêutico, primeira coisa que eu digo é bom dia. Como assim, professor? Tem alguém aí no espaço terapêutico que fica aí, materialmente assim, né? Nessa composição nossa, material? Não! Eu fecho aqui, não tem ninguém. Mas as energias ficam aqui trabalhando. Os campos energéticos, os campos vibracionais, ficam aqui trabalhando e purificando o meu espaço terapêutico, enquanto eu aqui não estou. Ah! Então, quando eu chego, eu dou bom dia, né? As energias que estão aqui, né? Aos amigos espirituais, aos amigos da luz que estão aqui, protegendo, amparando, purificando, tirando os miasmas energéticos que possam ter ficado de outros clientes, de outros atendimentos. Como assim, professor? É assim. Vou fazer uma pergunta para você. Você já foi em algum lugar? Quero que você responda, hein? É uma pergunta que você precisa responder. Responda aqui abaixo. Você já foi em algum lugar e não se sentiu bem? Já? Sim ou não? Comenta aqui abaixo, tá? Comenta aqui abaixo. Ah, professor, eu já fui em tal lugar, assim, assim, assado. Nossa, senti um negócio esquisito lá. Não me senti bem. Me deu um entojo. Me deu vontade de sumir daquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar que você foi não estava com as energias equilibradas lá. As energias que estavam lá são energias deletérias, energias que não combinam com o seu campo vibracional. E você, por estar muito sensível, o seu campo estar talvez desguarnecido, poderia dizer assim também, você sente essa pressão, você sente esse mal-estar, você sente essa coisa estranha. Ah, então se eu não limpar, se eu não higienizar o meu espaço terapêutico todo dia, eu corro o risco de deixar aqui um monte de energias deletérias, energias que vão me contaminar, energias que vão fazer mal para mim? Sim. Ah, professor, ué, é aquilo que eu perguntei para você. Você já não foi numa loja ou em algum lugar ou esteve na presença de alguém e se sentiu mal? Comenta aqui abaixo. Eu acho que você já passou por isso. E o oposto também é verdadeiro. De você já ter ido em algum lugar, estar na presença de alguém ou ir numa loja, ir no comércio. Você vai lá comprar alguma coisa numa loja, você fala, Nossa, que loja gostosa de ficar. Nossa, que gostoso. Só de entrar na loja você fala, nossa, eu vou comprar aqui. Nem sei direito, mas eu vou comprar aqui. Por quê? Porque a loja tem uma vibração. A loja emana luz. Emana positividade. Ah, então eu posso trabalhar com as energias positivas ao meu, para me ajudar no meu espaço terapêutico? Posso, posso e devo. De que forma? De forma consciente. Limpando, porque, lógico, eu preciso limpar, higienizar com produto de limpeza, Vassoura, pano, sabão, isso é uma limpeza que é indispensável. Mas a limpeza energética é extremamente importante. Eu já estive, estou lembrando aqui, há anos atrás, há anos, anos, anos atrás, eu já estive, é uma coisa que me marcou muito e que na época eu não entendia o que era, sabe? Eu devia ter uns 18 anos, fui numa loja e tal, e entrei na loja, a loja extremamente limpa, linda, linda, linda loja, maravilhosa. Eu estava em 18 anos, tirando carta de carro, querendo comprar um carro, então fui naquela loja. Excepcional limpeza, higienização, tudo limpo, cheiroso, lugar gostoso, sabe? Mas quando eu coloquei o pé dentro da loja, não sei, um negócio veio assim e não ficou legal. Não ficou legal, me senti mal, me senti desquisito, veio o vendedor me atender, atendeu lá bem e tal, mas, sabe, não bateu, não bateu. Por quê? Hoje eu entendo, hoje eu entendo que as energias daquele ambiente, as energias sutis não estavam harmonizadas. Ali, por certo, eu fico imaginando que talvez muitos interesses comerciais daquele dia ou de outros dias acumulados, ou talvez uma discussão, né, que tenha havido na loja há alguns minutos atrás, alguns minutos antes, aquele ambiente pesado fica, embora aquela discussão já possa ter ido embora, né, as pessoas causadoras já tenham saído do ambiente, mas o ambiente fica impregnado, fica impregnado com esse peso. E quem é sensível, eu sou uma pessoa sensível, sente o ambiente estranho, esquisito. E tenho certeza também que você, comente aqui abaixo, eu já pedi pra você, ó, deixa um joinha também se você tá gostando da aula, deixa um joinha e comente aqui abaixo, se você já foi em algum lugar e, hum, nossa, que lugar esquisito. Então é isso. Imagina, se eu atendo uma pessoa aqui no meu espaço terapêutico, um dia anterior, que veio com depressão, ansiedade, aí depois da tarde vem uma pessoa angustiada, uma pessoa, depois mais da tarde vem uma pessoa com enxaqueca, com dores pra tudo quanto é lado. Eu atendo a pessoa, a pessoa vai embora bem, e eu não higienizo o campo vibracional do meu espaço. A coisa fica parada aqui, a coisa fica enroscada aqui. Aí eu chego aqui amanhã, por exemplo, e se eu não fiz a higienização do local, com bons pensamentos, boas vibrações, a energia tá aqui, esperando eu chegar. Aí eu chego aqui e não me sinto bem. E aí passa um dia, passa dois dias, passa três dias, e todos os dias, né, porque invariavelmente as pessoas que nos procuram estão com dores, enxaqueca, depressão, ansiedade, fibromialgia, pânico, dor na coluna, enfim. Vocês sabem, vocês que são terapeutas, são meus alunos, sabem que as pessoas nos procuram por conta disso. E às vezes porque já correu num monte de lugar. Correu tudo já. Já correu pra lá, correu pra cá, correu pra lá, correu pra cá, e ninguém deu jeito. Aí ele chega aqui como se aqui fosse o último do último do último local que ela pode encontrar ajuda. E que invariavelmente acaba encontrando realmente. Ela acaba encontrando. O que que a pessoa faz de modo inconsciente? O que que o nosso cliente faz de modo inconsciente, não proposital, porque muitas vezes ele nem sabe que ele tá fazendo isso. Aquelas dores que ele trouxe, que ninguém sabia como controlar, de que jeito controlar. E aqui no espaço terapêutico que você deu um atendimento diferenciado, conversou, dentro daquilo que eu venho ensinando, do SPO, simples, prática e objetivo, tudo aquilo que você já vem aprendendo, o cliente fala, nossa, encontrei o lugar de alguém que me entende. Encontrei um local de alguém que fala aquilo que eu quero ouvir. Que fala, que traz coisas pra mim diferentes. O que que acontece? O cliente começa a ter um padrão de melhora. Nessa de ter o padrão de melhora, aquela carga de dor, imagina aquela carga de dor como se fosse um saco. Imagina um saco. Um saco de dor que a pessoa carrega pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. O dia inteiro, anos a fio carregando aquele saco de dor. E quando ele encontra um local que ele entende que ele pode deixar esse saco de dor e seguir a sua vida, ele deixa o seu saco de dor. Entendeu? E aquela energia, se você não sabe como trabalhar com isso, aí você começa a se contaminar com as energias deletérias, as energias que vão ficando, o lixo dos outros. Muitas das vezes, eles não sabem que largaram o lixo aqui. E você, se você está desavisado, se você está desavisada, você acaba deixando o lixo acumular. O lixo vai impregnando as paredes. Está vendo? Sabe as paredes? Você pode não enxergar, mas às vezes as paredes podem estar impregnadas de miasmas, energias deletérias. E quando você chega, ela vem, acopla em você e suga a sua energia. Professor, como que eu faço para me livrar de tudo isso? Primeiro, pensamento positivo. Com o que você está conectado? Qual é a sua vibração? Onde você se conecta com a sua espiritualidade, com a sua religiosidade? Não vamos falar de religião, vamos falar de religiosidade. Pratique a sua religiosidade com intensidade. De fato. Se você é evangélico, pratique com a sua intensidade. Se você é católico, se você é espírita, se você é de qualquer outra denominação religiosa, pratique com intensidade, com a fraternidade no seu coração. Que isso, quando você chegar no seu espaço terapêutico, você entrega essa energia positiva. Não seja só aquilo que você fala. Você precisa fazer. Mais do que falar, nós precisamos ter ações. Então tenha ações. Tenha no seu momento, no seu espaço terapêutico, quando você adentra pela porta, dê um bom dia para o seu local. Porque as energias ficaram aqui, as energias boas, se você vai cultivando de um dia para o outro, um dia para o outro, um dia para o outro, você está sempre... Sabe aquela água limpa que vai entrando naquele jarro? A água está sempre limpa. Está sempre entrando água limpa e saindo a outra água. Entrando água limpa e saindo a outra água. De modo que nunca fica encardido. Nunca fica encrostado. Nunca esses miasmas ficam grudados, impregnados no seu espaço. E assim a sua energia está sendo renovada, melhorada a cada dia, a cada instante, a cada novo cliente. Ora, se você atende o cliente duas da tarde, quando é três horas você tem outro cliente, se você não tem essa integração de uma hora para a outra, o seu próximo cliente pode também estar se contaminando com a energia do outro cliente. Nossa, que doido, Roberto! É! Então o que você faz? Por isso que eu falo, entre um cliente e outro, 20 minutos em cada pé, você tem 20 minutos para fechar uma hora. Nesses 20 minutos você vai organizar o seu espaço terapêutico, vai energizar tudo de novo, momento de concentração, silêncio, um minutinho de silêncio, pensando no bem, imaginando a luz, sabe? Fecha os seus olhos, imagine a luz no seu espaço terapêutico, qualquer cor de luz que vier à sua mente, imagina, ela vai, sabe? Nossa, já, ó, só de eu fazer isso eu já sinto que o meu espaço já está muito melhor do que quando eu comecei essa aula para vocês, embora o espaço já estava bom, já estava legal. É interessante que clientes, vários clientes que têm mais sensibilidade, quando chega pelaquela porta ali atrás, coloca o pezinho aqui dentro e fala, nossa, Roberto, que lugar diferente. Eu já sei, né? Mas por que que é diferente? Nossa, é uma energia diferente aqui. Nossa, que gostoso ficar aqui na sua sala. Então o cliente vem e fica aqui o tempo que precisa ficar e quando termina a terapia o cliente não quer ir embora. O cliente meu não quer ir embora quando termina a terapia. Por quê? Porque o ambiente está super leve, tranquilo. Entendeu? Então essa é a dica para você harmonizar o seu espaço terapêutico energeticamente. Na sua apostila, para quem está fazendo o curso, tá? Agora um recado para quem está fazendo o curso, que tem essa apostila, lá no final da apostila, tem dois exercícios, né? De mentalização e purificação do ambiente para aquelas pessoas, tá? Então na apostila nossa, tem aqui no final, tem dois exercícios de equilíbrio e bem-estar. Um é usando a questão das cores, né? Lembrando das cores, da cromoterapia, imaginar um... Vou dar para vocês em linhas gerais, para vocês não ficarem presos no exercício da apostila. Imagine no alto da sua cabeça, né? Chegando uma aquarela de cores, cores, múltiplas cores. Mas qual cor, professor? A cor que chegar. Aquela cor que vier primeiro é aquela cor que você está precisando. Eu não quero te induzir a nenhuma cor. Existe uma sequência aqui de cores que eu poderia dizer para você, mas eu quero passar para você agora um exercício diferente. O exercício de aceitar a cor que está chegando para você. Aceita. Ela vai te purificando, vai te limpando, depois vem outra cor, ela vai te limpando, vai te... Professor, mas parece que vieram todas de uma vez. Tudo bem. Tudo bem. Vem um arco-íris de cores na minha mente. Parece que o meu corpo todo está vibrando luz. Está vibrando. Ó, vou pedir para vocês aqui no final dessa aula, deixe um comentário aqui se você sentiu o seu corpo todo vibrando, pulsando luz. Sentiu assim? Isso. Então, essa luz que está em você, olha que gostoso. Essa luz que está em você, você imagina essa luz expandindo, bem do seu coração, assim, expandindo. Sabe? Uma luz branca, uma luz clarinha, verdinho, rosinha, azulzinho, expandindo, sabe? Como se estivesse até mudando a cor das paredes, sabe? Ela vai higienizando, vai tirando todas as nóduas, todas as sujeiras, todos os miasmas que podem ter ficado de um outro momento, de alguém que possa ter deixado aqui. E assim você faz, ó. Espaço fica leve, tranquilo. Então, isso você pode fazer no seu espaço terapêutico todos os dias, uma vez por dia, pelo menos uma vez por dia, ou a cada cliente, se você teve um atendimento que foi muito tenso, sabe? Um atendimento muito puxado, alguém muito amargurado, muito triste, muito depressivo que veio, sabe? Então, você pode passar para esse seu cliente essas ideias também, dele também está purificando a sua mente. E depois que o seu cliente vai embora, você dá uma auto-higienizada, mais um pensamento, porque daqui a pouco, pela porta, vai chegar novo cliente. E o seu novo cliente, ele não pode, ele não deve, né? Você não deve entregar para ele a sujeira do outro cliente. Ou seja, mas, então, quando você faz esse exercício de mentalização, essas energias, elas transmutam essa energia negativa para algo melhor e isso é dissipado. Dissipado, dissipado, dissolvido e vai embora. Não fica nada aqui. Ok? Então, esse é o recadinho para você. Deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e fica sempre com a gente. Um grande abraço, sucesso, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.